O entre-sai de veículos, o barro e o barulho da sucata nos caminhões incomodam esses moradores. A situação é mais complicada na rua Ana de Oliveira Lomanoco, no bairro Roosevelt. Aqui é a poeira, é o barro, é o barulho que é insuportável. Igual você está vendo aí, isso aí é constante o dia inteiro até sete horas da noite, sete e meia até esse batido. A reclamação vem desde 2008 e por isso o seu José procurou o Ministério Público. É, eu procurei em 2008, vem pelejando aí, até agora está desse jeito que você está vendo aqui, não tem condição mais. Eu já vou fazer assim, ou eu tenho que vender a casa aqui ou eu tenho que alugar. As complicações de saúde são as preocupações desta dona de casa. A minha casa fica cheia de poeira, eu tenho problema de alergia com poeira, aí fica tudo difícil. Eu fico gripada, gripe alérgica por causa da poeira e quando está de chuva vira o maior barro. Aí a gente tem que pisar na rua com cuidado para não sujar dentro de casa. A empresa alega que tem feito o possível para se adequar e não incomodar a vizinhança. A empresa, diante da existência das reclamações, nós temos procurado conversar, dialogar com os vizinhos e mostrando a eles que a reclamação tem que ser, logicamente, comprovada por laudo. Então a própria justiça, a promotoria ambiental, pediu os laudos que foram feitos, foram feitas medições dentro do terreno de cada vizinho. Nós temos laudo atualizado que o som, a produção de ruído, apesar de haver reclamação, ela está dentro da legislação permitida. Então o estabelecimento aí está amplamente documentado, tem fotos de tudo. Tudo isso está protocolado lá na promotoria de justiça. E para solucionar o problema do barro, o proprietário promete. Mas podem ficar tranquilos que a gente já está mandando trazer caminhões de água para limpar.